O incêndio que destruiu completamente um bar na Trajano Reis, próximo ao Largo da Ordem, em Curitiba, no bairro São Francisco. Por pouco não terminou em tragédia. 150 pessoas estavam no local quando começou o fogo. As chamas, que chegaram a 5 metros de altura, atingiram prédios vizinhos. O repórter Marcelo Borges acompanhou bem de perto toda essa movimentação e mostra os detalhes agora no Balanço Geral Curitiba. O bar estava lotado. Mais de 150 pessoas tiveram que sair rapidamente do prédio. Elas foram avisadas pelos funcionários. O incêndio começou na cozinha e o fogo se espalhou rapidamente. Dez equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local. E apesar do trabalho do Corpo de Bombeiros, a gente observa que as chamas ficaram ainda mais altas aqui no bar. Por este motivo, equipes de vários quartéis do Corpo de Bombeiros da capital e também da região metropolitana estão a caminho deste local. A gente observa, olha só, as labaredas estão muito altas, bem superiores aos prédios que existem aqui nesta região. Os bombeiros trabalham desesperadamente. É uma correria de um lado para o outro com o objetivo de apagar este incêndio e resolver o problema. Os bombeiros se reúnem ali, tentam entender e avaliar a situação real. Mas o fogo é muito alto neste momento. Cerca de dez minutos depois da chegada da primeira equipe do Corpo de Bombeiros, o fogo ainda continua alto. O bombeiro entra, inclusive, já com todo o equipamento para respiração ali dentro. E daqui, a gente observa já que pedaços de madeira e alvenaria começam a cair. Lá em frente, o Diogo mostra para a gente ali com o Corpo de Bombeiros, olha só o desespero de algumas pessoas que chegam e tentam ajudar de alguma forma, funcionários e até os proprietários deste bar. Os bombeiros continuam aqui entrando. E lá em cima, Diogo, olha só a altura que está o fogo, só aumenta. E começam a vir objetos, o telhado, tijolo, tudo começa a cair e a gente até é obrigado a se afastar por conta deste perigo. De outro lado, a gente consegue observar que, infelizmente, o fogo só aumenta. Agora a informação é de que prédios vizinhos já estão afetados. À esquerda, olha só o telhado. As telhas já estão sendo completamente incendiadas. Situação bastante complicada. Objetos que são destruídos pelas chamas já começam a cair na rua. O isolamento é feito pela polícia militar e foi ampliado justamente pelo perigo em virtude deste incêndio. O isolamento vai ser aumentado justamente porque os objetos começam a cair em direção às várias pessoas. Uma região muito movimentada de Curitiba, infelizmente, presencia uma cena como essa. Quase uma hora depois do início do incêndio, o corpo de bombeiros começa a conter o fogo e evitar que ele se alastre para imóveis vizinhos. Esta mulher mora em um prédio perto do bar. Ela inalou fumaça e precisou ser atendida por socorristas. A vítima passa bem. O imóvel dela foi atingido pelo fogo. O vendedor Alisson Ribeiro ajudou a vizinha a sair do apartamento. Eu só lembro de ter visto um clarão na hora, cara, e logo em seguida um barulho, um estrondo bem alto. Aí minha tia logo em seguida já saiu correndo aqui para fora e eu vim atrás dela. Quando eu cheguei ali, me deparei com a senhora presa lá dentro, pedindo socorro. E eu e mais dois rapazes nos prontificamos a ajudar ela. Foi bem legal, cara, porque todo mundo apavorado saindo da ocasião, né, do susto, e nós indo lá ajudar. Foi bem legal. Vocês ajudando? Sim. Conseguiram retirar os moradores? Cara, foi. Só tinha uma, na verdade, então não foi tão... Foi uma moradora? Foi uma moradora só, apenas. E a gatinha também? É, a gata é nossa mesmo. Se eu não salvo isso aqui, eu morro depois. O Lucian, que está aqui ao meu lado, é músico, tocava no bar naquele momento. O que você lembra, Lucian? Na hora que eu ouvi, vi um fogo. Ainda estava pouco fogo ainda na cozinha. A galera saindo correndo e tal. Aí eu só peguei minhas coisas e saí fora, assim. Fiquei que não conseguiu. Consegui, é. Alguma coisa minha ficou lá, queimou. Perdi. Fiquei sem emprego agora também. Vamos ver quem vai danizar tudo isso aí, né? O susto foi grande. Eu achei que era no estacionamento, né? Algum carro. Mas nós estamos até agora assustados. Foi bem difícil. E pegou fogo mais nas coisas da minha amiga aqui, na casa da minha amiga, na gráfica aqui do lado. O jeito foi abandonar a própria casa e sair correndo. Saímos. Estamos com medo de voltar, né? Tem que ver com o corpo de bombeiro se a gente pode voltar pra casa. Muito assustada. Estou muito triste. Vem assim, vai acabando, pois, que a gente está ali, assim, há uns quase 50 anos, né? De trabalho. Mas não aconteceu nada, graças a Deus. Não periu ninguém, nada, né? Por esta página em uma rede social, a direção do bar lamentou o incêndio e agradeceu as mensagens de apoio da clientela. Também foi divulgado este documento, que é o Alvará de Funcionamento. Ainda segundo o bar, o imóvel tem seguro e está com a documentação em dia. O prédio, que é um dos mais antigos do bairro, ficou completamente destruído. Ele foi interditado. Funcionários disseram que o fogo começou na mangueira de um botijão de gás. Técnicos da COSED, que é a Comissão de Segurança de Edificações e Imóveis de Curitiba, irão avaliar a estrutura e ver o que pode ser recuperado. Um laudo será feito nos próximos dias. Fica aí um alerta para as pessoas que frequentam o caso noturno, sempre ficar atento ao aspecto de segurança e que estão onde são as saídas de emergência. Não se preocupar muito em extintor, mas se preocupar realmente em saídas de emergência. Não havendo combate, as pessoas saindo, então isso aí facilita o nosso trabalho. E um aspecto importante também, sim, que a gente tem que ressaltar, muito bom que não teve nenhuma fatalidade, ninguém ferido, danos materiais se recuperam, mas o dano na vida é recuperado.